Na construção, tijolos e metal se misturam. A união dos dois materiais já conhecida fora do país foi trazida para o Brasil por este Escritório de Arquitetura de Florianópolis. Os projetos são pensados de acordo com o desejo de cada cliente. E dependendo do tamanho da obra, são usados um ou mais containers que recebem revestimento. Esta casa tem aproximadamente 70 metros quadrados. Aqui, o container foi misturado a alvenaria e materiais de demolição. E ela é bem espaçosa. São dois quartos, dois banheiros, além da cozinha e desta sala que pode ser transformada em um terceiro dormitório. O material que seria descartado ganha espaço na construção. Aqui são usados os containers de refrigeração que impedem que os cômodos fiquem superaquecidos. A solução evita também o desperdício. Uma obra convencional tem 30% de desperdício. Em uma casa container, ela cai para 1%. Então, quer dizer que o custo que você investe na sua obra, numa casa convencional, 30% é para o lixo. Em uma casa container, ela está dentro do seu investimento, do seu imóvel. O uso do container agiliza também a conclusão da obra. Em um mês, a residência pode ser entregue. Caso o cliente deseje se mudar, pode transportar a casa para o novo espaço. Benefícios que tem conquistado o espaço e encantado clientes. As pessoas antes procuravam muito pelo custo, né? E agora está crescendo muito mais a procura por uma consciência ambiental. A diferença de valores para uma casa convencional é pequena, mas chama a atenção pela exclusividade. Em Santa Catarina, existem pelo menos 15 casas como estas, além de diversas lojas e escritórios. E agora está crescendo muito mais.